Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem, o meu entrevistado é o deputado estadual Júnior Muniz. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Antes, faça seus cumprimentos antes. É um prazer meu, Fernando, estar aqui no Questão de Ordem e começar ele parabenizando, né? Hoje é seu aniversário, mas uma data importante para a Bahia e para nós aqui da Assembleia, que tem um quadro tão importante como você. Ah, deputado, fico muito feliz, né? Aniversariando aqui, trabalhando com muita felicidade, muito orgulho, porque eu tenho muito prazer de participar aqui da Assembleia Legislativa com todos os legisladores que me tratam tão bem, tão cordialmente, e ser uma das fundadoras aqui da TV, né? Estou aqui desde a fundação, então para mim é muito orgulho. Obrigada. Obrigada, deputado. Deputado, eu estava fazendo uma análise política a respeito da sua trajetória, né? O senhor entrou muito jovem na política, há mais de 22 anos. No seu primeiro mandato, o senhor está no seu segundo mandato consecutivo. No seu primeiro mandato, o senhor obteve pouco mais de 21 mil votos e já no segundo mandato, o senhor obteve quase 70 mil votos. Um crescimento aí absurdo, né, deputado? E eu lembro que nos bastidores, porque o senhor estava no partido, no PT, no Partido dos Trabalhadores, muitas, muitas, se comentava muito, será se o deputado Júnior Muniz vai se eleger e tal, já que se inseriu no Partido dos Trabalhadores, onde é muito difícil, é muito disputado, né? A disputa é muito grande. Então, gostaria de saber, para o senhor, como foi que teve esse crescimento absurdo, assim, deputado? É, foi um crescimento de... tripliquei a votação, né? Tripliquei a votação, coisa que nunca aconteceu na Assembleia Legislativa. É, eu nunca vi, realmente. Foi o único deputado da história da Assembleia Legislativa triplicar a votação. Mas é uma construção, construção do mandato, uma construção de uma história. Comecei muito novo na política, como você falou, assessorei alguns deputados, o deputado João Bacelar, o pai do hoje deputado federal João Bacelar, depois fui trabalhar com o Caetano, fui ajudar ele na gestão em Camaçari, como assessor, depois secretário. Vim para a UPB, assumi a superintendência da UPB, quando o Caetano foi presidente da UPB, em 2009 a 2011, e assumi, logo em seguida, o Partido PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que hoje fundiu com o Podemos. Mas na época assumi o partido aqui no Estado e tivemos um crescimento também no partido. Fizemos, conseguimos eleger diversos vereadores pelo Estado. Aqui em Salvador elegemos quatro vereadores. Na época o então prefeito de Salvador, Bruno Reis, me convidou, era o vice para poder fazer uma composição política. E depois me candidatei, montei a estratégia do partido, do PHS, elegemos dois federais pelo PHS e me elegi estadual. Com a menor votação daquela legislatura, com 21 mil votos. E continuei o meu trabalho, o crescimento e buscando fortalecer, com parceria com diversos municípios, exemplos de Presidente Dutra, Jacobina, Camassari com Caetano e Pilão Arcado. Fui votado em quase 300 municípios da Bahia. E tive uma votação expressiva chegando a quase 70 mil votos. Deputado, o senhor falou aí desse início seu, que foi muito jovem, assessorando parlamentamente, né, o deputado federal João Bacelar, o pai. E aí, como era para o senhor? O senhor assessorava e o senhor ia ali trabalhar na Câmara Federal e, obviamente, vinha aqui também no Parlamento Baiano e já almejava ser um legislador. Como foi essa construção, deputado? Como foi que surgiu esse convite de sair de um assessor político, um assessor parlamentar e se virar um deputado? Como eu falei, é uma construção. Bom, eu sempre estava nos municípios, assessorando o deputado, conhecendo as lideranças, tratando das demandas dos municípios, onde o deputado era votado aqui com as secretarias e criando essa relação. Quando fui para a UPB, com Caetano da mesma forma, fizemos uma campanha da UPB nos 417 municípios da Bahia. Viajei bastante com ele. Depois vim para a UPB para assumir a superintendência. Criamos algumas dinâmicas dentro da UPB para levar a União dos Prefeitos da Bahia mais próximo dos gestores, mais próximo dos municípios. Fizemos uma relação, na época, com o TCM, onde a gente organizava os eventos TCM e UPB e levava o TCM para próximo dos municípios. Fizemos por diversas vezes, Vitória da Conquista, Itabunas, Ilhéus, Barreiras, Irecê, Jacobina, Juazeiro. Visitamos os quatro cantos da Bahia, Porto Seguro, os quatro cantos da Bahia. Depois Caetano foi candidato único da UPB com essa dinâmica. Depois fizemos isso no período das eleições. Fizemos isso com o TRE, com o Tribunal Regional Eleitoral. Veio o ministro do TSE, deu uma palestra aqui em Salvador. Depois a gente ramificou para esses polos, esses municípios polos. E passei a conhecer diversos gestores. E quando eu assumi o partido, não foi diferente. Nós criamos uma dinâmica de construir o PHS nas maiores cidades. E nós fizemos isso. Nós elegemos dois deputados federais na época e me elegei deputado estadual. Fui votado em alguns municípios da Bahia. Minha votação foi pouca, mas foi pontual. Votos de amizade, votos de amigo. Tive o apoio de um amigo, o pastor Luciano Braga, que era da Igreja Internacional da Graça. Na época me apoiou. Depois saiu candidato nessa última. Eu incentivei a candidatura dele a deputado estadual, inclusive. É um grande parceiro. E eu me elegei nessa última com 70 mil votos de uma construção, de uma política mais voltada para o municipalismo. Eu sempre fui defensor do municipalismo. E voltada para esses prefeitos, para os prefeitos que me apoiaram, fui apoiado em 12 municípios, com prefeito e quase 300 bandas vezes. O senhor falou aí a respeito do municipalismo, que o senhor sempre teve essa bandeira voltada para o municipalismo. Nós temos esse ano, aqui em 2024, que há 20 e poucos dias, eleições municipais, serão eleitos 407 gestores, novos gestores, ou alguns serão reeleitos. Então, há uma expectativa muito grande. Como o senhor está vendo essa eleição, deputado? E como é que o senhor está administrando o seu tempo? Já que o senhor é o legislador, que o senhor acabou de falar, que foi votado em mais de 300 municípios baianos. Tem aqui o parlamento baiano, que está tendo votação, está continuando aí a todo vapor, os legisladores, as comissões, as votações. E o senhor ainda tem sua família também para administrar, então tem várias nuances aí, né, para administrar. Como é que o senhor está conseguindo administrar, deputado? É como eu digo, viajando muito, andando muito. Mesmo hoje nós estamos com as votações remotas, mas eu faço questão de estar também no parlamento, estar aqui no gabinete atendendo as lideranças, atendendo os eleitores e participando das comissões, como eu sou o presidente da comissão de defesa do consumidor, estou participando também das comissões e das votações quando acontece. Mas é importante esse período, é um período de eleição que nós sabemos que onde irá acontecer, de eleger os nossos prefeitos, os nossos candidatos, para que na nossa eleição seja uma eleição mais tranquila. Hoje eu tenho quase 30 candidaturas a prefeito, eu tenho 12 prefeitos hoje que estão indo para a reeleição, tem mais 4 que estão sendo apoiados pelo prefeito atual e outras candidaturas novas. Mas é bem gratificante, tenho diversos candidatos a vereadores pelo Estado todo, é gratificante estar no dia a dia, eu gosto dessa atmosfera, eu gosto desse calor humano, de estar no dia a dia, no corpo a corpo, com as minhas lideranças políticas, trabalhando, eu acho isso muito gratificante e é que faz a gente respirar e gostar tanto da política. A política é um vício, realmente é um vício bom, um vício bem legal fazer a política e a boa política. Eu não sou fã da politicagem, eu gosto é da política, a politicagem não é minha praia. Qual a diferença da politicagem para a política, deputado? Para quem está assistindo e muitas vezes desconhece. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu defendo o que é correto, eu defendo o que é certo. Eu não sou o deputado que chega no município para falar mal da gestão, mesmo que eu seja adversário. Eu falo o que eu tenho que construir, o que eu tenho que ajudar o meu candidato a prefeito, ou o meu prefeito a fazer pelo município. Eu consigo levar a obra, eu tenho que falar. Agora, fazer politicagem que vai trazer a obra só para ele de eleição não é o meu perfil. Uma prova que eu sou conhecida aí pelos meus prefeitos, que é o deputado que chega para resolver. Eu gosto de resolver essas questões e prometer o que realmente a gente consegue ajudar e fazer. E, deputado, algo interessante quando o senhor fala de politicagem, no interior a disputa é muito acirrada. Quem não conhece o interior a fundo, eu que sou do interior, eu sou de EDC, eu sei como funciona. Então, há uma disputa muito grande no interior, porque muitas pessoas também vivem ali também da base da prefeitura. Há paixões políticas, muitas pessoas que não trabalham na prefeitura, que eu conheço diversas, que também vivem a paixão, a disputa, é um jogo de futebol. É totalmente diferente de uma disputa na capital baiana, que é muito fria. Então, como é que o senhor administra isso, deputado? Porque no interior há essa disputa muito grande, obviamente, quando o senhor chega, o senhor é legislador estadual, chega com a representatividade, que não representa apenas os municípios que o senhor tem a votação, representa todos os municípios baianos, os 407 municípios baianos, os mais de 15 milhões de baianos também, o senhor, obviamente, representa. E como é chegar em um município, em uma disputa tão acalorada? Tem alguma, tem algo assim que te chamou a atenção nessa disputa, nessa recente disputa agora? Já que a gente tem músicas, tem brigas no interior, já vi áudios assim, até políticos incentivando brigas, as discussões acaloradas, famílias que deixam de se falar, irmãos que deixam de se falar. Há isso tudo no interior, apostas a tudo. Há tudo. E a gente compreende, porque faz parte também do processo político. Hoje a gente combate muito o fake news. Surge demais. Hoje, recente mesmo, em Camassari, nós somos vítimas do fake news em Camassari. Eu que estou lá apoiando a candidatura do ex-prefeito Luiz Caetano, ex-secretário Caetano, que foi prefeito por três vezes, estou apoiando a candidatura dele. Nós somos vítimas de diversos fake news. A justiça eleitoral, essa semana, até deu um direito de resposta a Caetano, onde o nosso adversário estava criando um factóide para alinhar Caetano a um lado que ele não tinha nada a ver. Então, a gente fomos vítima desse fake news. A justiça eleitoral determinou a resposta para ele. Então, a gente sente isso em alguns municípios. Até que Caetano, a gente vê que sempre teve um lado. Um lado. Caetano sempre teve esse lado, o lado do governador Gerônimo, o lado do presidente Lula. Ele sempre foi lá da esquerda, sempre foi petista. Então, a gente sabe. Hoje nós estamos... Ele já foi prefeito por três vezes. Hoje nós estamos contra a oposição ao prefeito atual, mostrando o que nós devemos fazer de melhor. E é isso que eu digo sempre. Nós temos que mostrar o que nós podemos fazer. Camassari, nós estamos alinhados com o presidente Lula, com o governador Gerônimo, com os nossos senadores, Otto, Wagner, Coronel, com o nosso ministro, Rui Costa, no último domingo que tivemos lá, com o ministro. Então, assim, nós estamos alinhados nesse projeto, um projeto de crescimento para a Camassari. Trazendo agora incentivos, trazendo a Bia Di, que está se instalando em Camassari, onde vai movimentar a economia da Bahia, do Brasil e de Camassari. Então, nós temos um lado que demonstra o que está fazendo, demonstra o trabalho. Então, o que nós precisamos é mostrar isso. A população entender quem é que pode melhorar a vida das pessoas, quem é que pode trazer alguns benefícios. Então, não precisamos falar do nosso adversário. O nosso adversário pode deixar que ele... Por ele mesmo, ele se resolve lá. E em todos os municípios. Eu falo isso sempre aos meus prefeitos. Em todos os municípios. Vamos fazer o que nós podemos fazer. Mostrar o lado bom da política. Deputado, eu vou falar aqui de Camassari, já que o senhor também representa muito bem Camassari. Há uma pesquisa registrada em Camassari, onde o ex-deputado também, que é Luiz Caetano, ex-prefeito e secretário Luiz Caetano, está na frente. Eu quero saber do senhor a respeito dessa pesquisa. Quando foi feita essa pesquisa? Sou falando ela porque ela já foi registrada. Então, obviamente, se não fosse registrada, eu não estaria falando aqui, que eu estou com a responsabilidade. E eu gostaria de saber do senhor, se o senhor acredita em pesquisa. Mas o senhor vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Júnior Muniz, deputado que triplicou a votação do primeiro mandato para o segundo mandato consecutivo, né, deputado? Deputado que saiu de 20 mil votos para quase 70 mil votos. A primeira vez na Assembleia Legislativa da Bahia que um legislador consegue essa triplicação de votos. Parabéns, deputado. Obrigado. Deputado, no bloco anterior a gente estava falando a respeito de pesquisa eleitoral. Há muitas dúvidas a respeito de pesquisas eleitorais. Há institutos que acertam, há institutos que não acertam. Mas agora vamos falar de uma pesquisa já registrada no bahia.ba, que é um site de credibilidade do meu amigo Levi Vasconcelos, muito respeitado, muito renomado esse jornalista, que foi uma pesquisa, a pesquisa do Instituto PIA, que foi divulgada no site. Nessa pesquisa que foi registrada, o ex-deputado federal e ex-prefeito secretário Luiz Caetano está à frente com 54%. Qual a opinião a respeito do senhor desse número? E também eu vi um dado falando que há possibilidade que em Camassari possa ter o segundo turno. O senhor acredita nisso? Já que Camassari é uma cidade que já tem mais de 200 mil habitantes. Mais de 200 mil eleitores. O senhor acredita nessa possibilidade, deputado? Vejo pelas pesquisas. Nós temos pesquisas internas e temos pesquisas como essa que não é nossa, a pesquisa de um site de credibilidade, o bahia.ba, Levi Vasconcelos, que é um jornalista conhecido no Brasil todo e na Bahia, que dá uma vantagem a Caetano de 54%. Passou dos 50, não tem segundo turno. Eu vejo que a vitória de Caetano seja no primeiro turno. Pesquisas internas que nós temos colocam a vantagem boa de Caetano nesse sentido. E quando alinha o nome de Caetano com o nome de Jerônimo e do presidente Lula, a vantagem ainda cresce. São pesquisas internas que a gente não pode divulgar, mas tem pesquisas aí que foram divulgadas pelo B News. Tem uma outra pesquisa que foi registrada, que dá uma vantagem para Caetano, registrada agora pelo bahia.ba e tem outras pesquisas. Então, a gente acredita no primeiro turno. Camassari é bem polarizada. É Bavi, como a gente chama. Lá é Bavi. É o lado do governo municipal e o lado da oposição. Então, se eu acho que não terá segundo turno. Acredito que não terá segundo turno. Porque eu vi na reportagem dizendo que Camassari poderia ser o quarto município do estado baiano que poderia ter. Poderia ter. O senhor acredita que não? Que não. Eu acho improvável, até pelas pesquisas. O senhor está falando isso por paixão política? Ou pela... Não, pelas... Porque a gente tem que distinguir, né? O senhor está falando isso por paixão política ou porque o senhor acredita nas pesquisas? Pelos dados. Pelos dados? Pelos dados, de diversas pesquisas, inclusive registradas e pesquisas internas. E pelo anseio da população. Eu sinto a atmosfera da política quando eu chego na cidade. A política a gente sente. Fizemos no domingo uma passeata. A gente não faz... Tem feito caminhadas com o ministro Rui Costa, que foi um sucesso. Quase 30 mil pessoas tomaram as ruas de Camassari querendo a volta de Caetano. Então, a gente sente a atmosfera. Eu gosto de estar no dia a dia em Camassari. Eu vou em Camassari quase todos os dias, às vezes fazendo política e às vezes visitando amigos, batendo papo, sentindo a atmosfera da cidade. Então, eu acredito que seria a vitória de Caetano no primeiro turno. Deputado, o senhor fala com muito entusiasmo do município de Camassari. O senhor é legislador que está no seu segundo mandato consecutivo. O senhor tem pretensões políticas de, caso o Luiz Caetano se eleja a prefeito, sucedê-lo? Ser candidato a prefeito em Camassari? Eu fui deputado da base do governo mais votado em Camassari, com quase 16 mil votos. Eu tenho uma responsabilidade por Camassari. Tenho a responsabilidade em ajudar Caetano a governar aquele município. Tenho vontade, tenho obrigação em ajudar os nossos camassarienses. Mas, candidatura, não. Eu quero contribuir com Camassari. Eu penso que Caetano é o melhor nome para governar Camassari. E fazer o sucessor, não tenho dúvida, mas deixa, como diz aquele ditado, deixa o martelo que o prego puxa, né? Mas, não. Eu quero ajudar Camassari, quero ajudar Caetano nessa próxima gestão, que eu tenho certeza da vitória, então. Quero ajudá-lo para poder mudar a vida das pessoas, junto com o governador Jerônimo, fazendo o meu papel aqui na Assembleia Legislativa e com o presidente Lula. Deputado, e a respeito aqui da Assembleia Legislativa da Bahia? O senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui no Parlamento Baiano. Uma comissão muito atuante aqui na casa. Eu que estou aqui no Parlamento há mais de 20 anos, eu sempre acompanhei que é uma comissão onde tem ali o... A população vai mesmo, vai discutir, vai denunciar. Eu costumo dizer que as comissões aqui no Parlamento é como se fosse o coração do Parlamento. Pulsa, né? Eu acho que é algo muito forte, há muito debate, há muitas discussões. principalmente a Comissão de Defesa do Consumidor. E um assunto que vem à tona, que está sempre sendo debatido aqui, é a respeito da Via Bahia. Há muitas discussões em relação ao descaso, muitos legisladores dizem, eu também já escrevi sobre isso, que eu sou colunista política da Tribuna da Bahia, sobre o descaso da Via Bahia com o Estado baiano. A Via Bahia, que já tem 25 anos de concessão, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Já tem 15 anos atuando aqui no Estado da Bahia, mas deixa ainda muito a desejar. O Parlamento Baiano está sempre atuante aqui, fazendo esses questionamentos. Eu quero que o senhor fale para mim a respeito disso, dessa atuação do senhor como presidente desse colegiado, e também a respeito da CPI. Houve um murmurinho muito grande, que vários legisladores queriam que tivesse uma CPI para investigar a Via Bahia, que acabou não acontecendo. O que foi que ocorreu, deputado? A Via Bahia é uma concessão federal. A gente sabe dos casos que vêm acontecendo, mas nós recebemos as denúncias via a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Infraestrutura, e nós fizemos alguns debates, fizemos algumas audiências públicas, convocamos o presidente responsável e diretor da Via Bahia, ele não veio à Casa, à Assembleia. Fizemos novamente uma nova convocação. Estivemos em Brasília, porque quem é o órgão competente para fiscalizar? É a Câmara Federal. Nós não podemos nem criar uma CPI, porque é uma concessão federal, não é uma concessão estadual. Então, nós não temos a legitimidade. Temos a legitimidade de defender o consumidor. Esse papel de defender o consumidor, nós já estamos fazendo com a Comissão de Defesa do Consumidor, com os nossos deputados. São deputado que é presidente da infraestrutura, que é Eduardo Salles, é quem mais bate nesse tema, tem também combatido. E nós temos fortalecido, junto aos deputados federais em Brasília. A bancada aqui da Bahia também é sensível a isso, a esse ponto. Nós já discutimos diversas vezes com o presidente da Via Bahia, onde ele também alega, tem as alegações dele com referência ao contrato com o Ministério. Esse contrato que, segundo ele, está defasado. Mas a gente sente o descaso, são acidentes, são as vias, não está legal. Então, assim, nós temos feito a nossa parte. A Comissão de Defesa do Consumidor recebe denúncia de diversos órgãos. Da Coelba, inclusive, criamos a CPI da Coelba. E aí veio um grupo da Coelba para tratar sobre a CPI antes de jogar para o público, ver os pontos e tem sido ajustado. Hoje a Coelba não é uma das melhores, mas tem ajudado o consumidor, tem atendido o consumidor quando a gente chega. O senhor acha que deu uma melhoria? Melhorou bastante. Tem um núcleo hoje da Coelba aqui dentro da Assembleia Legislativa, foi provocado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Então, isso ajuda o consumidor. Também o Ferry Boat é um outro gargalo do transporte público, onde há muitas denúncias e nós estamos trabalhando isso. Já chamamos os diretores do Ferry para poder prestar seus esclarecimentos. A Embase é um outro também, mas é sensível. Tem vindo aqui sempre o presidente Leonardo da Embase, a gente teve aqui. O corpo jurídico, o corpo técnico da Embase, a gente teve aqui prestando seus esclarecimentos. A gente tem criado algumas audiências públicas. Tivemos, fazemos audiências públicas itinerantes. É um modelo que eu gosto muito. Já tivemos em algumas cidades. Em loco, né? Em loco. Tivemos em GQE, que foi um sucesso total. Tivemos uma comissão itinerante em GQE, que foi a Embasa, Coelba, todos os órgãos, Procon. Já tivemos audiências públicas aqui com o Procon também, para poder tratar desse assunto com a Secretaria de Direitos Humanos, com o Secretário. Então, é uma comissão que tem trabalhado bastante, apesar que a gente fica ali, às vezes, o eleitor, o baiano, o habitante, não conhece o dinamismo das comissões. Mas é bem bacana e se puder vir conhecer, é importante. Nós temos as comissões nas terças, quarta e, às vezes, quinta-feira. Mas terças e quartos funcionam todas as nossas comissões. É muito importante para que o povo baiano conheça de fato. Deputados, acho que a gente falou a respeito aqui das comissões. Vou falar a respeito de projetos, que tem tudo a ver. A CCJ é onde se passa, antes de ir para o plenário, os projetos são votados na CCJ, né? Que é uma das comissões ou a comissão mais importante. E aí, o meu questionamento a respeito do senhor é sobre os projetos. Todos os legisladores que sentam aí, eu questiono. Sendo da oposição ou da situação. O senhor acha que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo, deputado? Eu acho que vota mais o Legislativo. Você acha do Legislativo? Mais do que do Executivo? Eu acho que tem um apelo maior o do Executivo. Por que tem um apelo maior? Porque são projetos de grande impacto. Entendi. São projetos de grande impacto. Então, tem uma relevância maior, tem uma repercussão maior pela mídia. Quando é um projeto do Executivo. Os projetos do Legislativo são votados diariamente. Todos os nossos eventos têm deputados que apresentam projetos. Por exemplo, nós somos 63 projetos. Eu, esse ano, acho que nós conseguimos aprovar, de minha autoria, dois ou três projetos. Muito. Dos outros deputados também. Nós temos a votação de comendas, de títulos de cidadão, que é um projeto. Nós aprovamos por ano um título de cidadão por cada deputado e uma comenda de cada deputado. E aprovamos diversos projetos também de nossas autorias. Quando vem um do Executivo é porque são de grandes impactos. E causa também, são em benefício de classes, que as classes lutam pelos seus direitos. Então, quando vem um projeto do Executivo é porque tem esse impacto maior. Mas nós somos 63 deputados e imagina quantos projetos já foram aprovados de parlamentares aqui, de colegas. E nós aprovamos porque sabemos que efetivamente vai ajudar a vida do cidadão, a vida das pessoas lá na ponta. Muda a vida, né, deputado? Muda a vida das pessoas. Você acha que as pessoas conhecem o papel de um legislador, que é legislar, apresentar leis e fiscalizar o Executivo? O Executivo, muito pouco. Muito pouco, né, deputado? O conhecimento é muito pouco. O senhor acha que falta o quê? Uma campanha? Eu fiz uma reportagem, eu lembro que há muito tempo, há uns 10 anos, na época, eu acho que eu era da TVE ainda, não me recordo. E eu lembro que eu questionava para as pessoas qual a função de um deputado estadual. E quase ninguém sabia. Sabia. Acho que uma parcela bem pequena da população conhece qual é o papel do vereador no município, qual é o papel do deputado estadual e o papel do deputado federal e do senador. Muito pouco. Eu aprovei recente aqui, nós aprovamos aqui na casa um projeto de lei de meia autoria, onde dá os direitos ao autista e o acompanhante em 50% para cinemas, jogos. E a população não tem conhecimento. Eles têm o direito, mas não têm o conhecimento. Nem imagina que existia na época. Nem imagina. E diversos outros projetos são aprovados aqui na casa que o próprio consumidor, que a própria pessoa, a própria população, que tem o direito, não conhece. Então, acho que uma campanha educativa para conhecer o papel do legislador, para conhecer os projetos que são aprovados aqui na Assembleia é importante. Interessantíssimo. Agora, esse projeto do senhor a respeito do autismo, já está vigorando, deputado? Já está vigorando. O governador já sancionou. Nós aprovamos na Assembleia, por unanimidade, o governador Gerardo sancionou a lei e já está em vigor. Foi aprovado no mês de abril, no mês de abril, que é o mês do autista, o governador Gerardo aprovou, onde dá isenção de 50% para o autista e o seu acompanhante. Excelente. Você que tem um filho autista e gosta do futebol, quer ir na Fontenal, você tem direito a 50%. Comprovadamente, que está acompanhando o autista, tem direito. O cinema tem direito a 50% em todo o estado da Bahia. Excelente. Tem eventos culturais e diversos outros eventos tem direito a 50%. E a localidade, a empresa que não aceitar ou se recusar, deputado, que tipo de punição o projeto do senhor garante? É um tipo de fiscalização? O PROCON é um órgão importante do estado da Bahia, é um órgão importante para o consumidor. O consumidor pode ligar para o PROCON e dizer, denunciar o que aconteceu e vai ser restituído o valor e multado o estabelecimento. E multado o estabelecimento. Então, assim, são projetos importantes. O ano passado, no ano retrasado, na minha primeira legislatura, nós também aprovamos aqui um projeto de lei importantíssimo. Onde, no Shopping Center, a gente paga aquela taxa de estacionamento. Quando você perde o ticket ou cartão do estacionamento, você paga uma taxa global. Tipo, R$30, você passa lá 10 minutos, paga R$30. O estabelecimento quer cobrar isso, mas não é permitido. O estabelecimento tem que cobrar só o período que você ficou dentro do local. Ah, eu não sabia, não. Mesmo que você perdeu o ticket ou o cartão do estacionamento. Quem tem que comprovar o período que você ficou lá é o estabelecimento, não é você. Aquilo é só uma forma. E, geralmente, o consumidor não tem esse conhecimento. E, ali, paga aquela taxa de uma, tipo, uma diária. Tipo, uma diária. E só o transtorno que é ficar procurando na bolsa. Interessante. Não achar. É, não achar. Interessante. E, às vezes, você tira uma, cai o tiquezinho ali e você não vê. Eu tive, recente, até no mercado do Rio Vermelho, e lá eu fiz de propósito, para poder ver se a lei estava vigorando. E me cobraram a taxa de uma diária. Falei, ó, mas tem uma lei e tal. Aí, ele disse, não, realmente tem a lei. O problema é que ninguém pede. Aí, pedi, ligar. Até a atendente não sabia da lei. Aí, ela ligou e disse, não, tem a lei. Você só precisa cobrar o período que ele ficou. Elas foram olhar na Câmara e viu que eu fiquei dez minutos e tal. Paguei só aquela taxa. É, super interessante, deputado. É o que o senhor disse. O conhecimento, né? O conhecimento, as campanhas educativas também, até para mostrar o trabalho do parlamento, o que está sendo feito aqui, né? O trabalho dos legisladores e, como o senhor mesmo disse, que está sendo votado, sim, projetos de legisladores adaptados. Não apenas do executivo, que também vários legisladores da oposição questionam, dizem que se vota mais o projeto do executivo do que do legislativo. Então, para desmistificar, mas, deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigada por tê-lo aqui mais uma vez. Parabéns por toda a sua trajetória. Eu que acompanho a trajetória política do senhor desde o início, desde a época da UPB. Da UPB, de João Bacelar lá atrás. De João Bacelar lá atrás. Mas é que são bem bastante novos, né? Nós somos novos, mas a gente entrou muito cedo na política. Então, eu acompanhei toda essa trajetória do senhor. Então, parabéns. O senhor também, a respeito do... A gente acabou não falando sobre o Partido Agir, que é da sua filha também, né? Que é presidente estadual, que tem se destacado também e tem crescido bastante aqui na Bahia. Então, parabéns por toda essa iniciativa aqui no Parlamento, pela presidência da Comissão de Direito do Consumidor. Assuntos tão pertinentes que estão debatidos nesse colagiado. Principalmente a respeito do descaso da Via Bahia, da fiscalização ao Ferribolt, da fiscalização à Coelba. O senhor viu que, como o senhor mesmo disse, que em relação à Coelba já teve efeito, já teve melhoria. Já tem um núcleo aqui no Parlamento Baiano. Então, é bom para ver todo esse trabalho que o Parlamento tem. E parabéns pelo senhor, tão jovem, estar aqui no Parlamento, ter triplicado essa votação que nunca existiu aqui no Parlamento Baiano. Foi inédito. Foi inédito de 21 mil votos para quase 70 mil votos em um período de tempo tão curto, né, deputado? Então, parabéns. Eu espero tê-lo mais vezes aqui entrevistando no Questão de Ordem. Obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Obrigado aqui a Questão de Ordem. Dizer que nosso mandato, agradecer aos quase 70 mil votos que tivemos, nosso mandato, nosso gabinete, eu sempre digo, é portas abertas para atender a população, atender nossos eleitores e atender os municípios que demandam as suas necessidades e fazer da melhor forma. Eu acho que é o papel também do legislador aproximar o município do governo estadual e do governo federal. Fazer essa linha. Nós sabemos que quem mais sofre são os municípios. Quem paga a conta é o município e quem arrecada é o município, mas quem tem o bolo maior, fatia maior, é o governo federal e o governo estadual. Então, a gente tem que fazer essa relação. Levar as nossas emendas, aplicar onde realmente há necessidade. É o nosso papel e nós temos hoje a parceria com o governador Jerônimo, com o presidente Lula, eu que faço parte do Partido dos Trabalhadores, mas tem essa grande relação tanto em Brasília como aqui em Salvador, na Bahia. Então, nós temos que fazer essa relação e levar para os nossos municípios. agradecer a você, a toda a sua equipe aqui da TV Alba, que faz esse trabalho tão bacana com os parlamentares, interagir, e mostrando, de fato, o que é que os parlamentares fazem aqui nesta casa. São trabalhos tão significantes para a população baiana. Obrigada, adaptada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto